Hey, Cash, Jipe Gang, Family Jipe, City Cacha, Man, Shook Knight, JP Record, Man Hey, Cash, The Califar, Hey, 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 Rock Holy cow, glaube, I'm your friend muta I hold my face satirical, Getバ discs, You have to eat 체, And l'armo dum, and fake he's making the warrior Ito is nothing, this beast I do not care from you But I can't tell anyone to ask you Because a guy is in America Susan balls I please Jipe Gang for an family body isn't rich Jipe all that shit All of us seem to get all theanca But the body cannot term Viol ś reboot I'm with pact O que eu estou com essa negação? O que eu estou com essa negação? Eu sou um negócio aí Olha aí, um tipo, cara já está molestado Quando eu me � почти com essa Olha mesmo aqui Quando está a libra, eu estou com certeza Quando tá ligado com essa negação Na mãoinhos do que não conseguem Eu tô com essa ligação Quando eu meAlvi News Eu amo, eu tenho uma família de J.P. Eu tenho um família aí Seu pai, eu não sou um grupo, Eu não tenho um homem, Eu tenho um grupo de J.P. Eu tenho um grupo de J.P. Meu nome em J.P. OYE AMÁLEC, E-ि I love 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 Holdover I love I love I love I love my family I love I love I love my mone o Instagram LOVE I gjorde all of the pain LOVE I LOVE I LOVE I LOVE I LOVE AND I LOVE I LOVE I LOVE AND I LOVE PAMINI I love I love I love I love monômes I love EG I love EG I love EG I love EG Cura jibana é verra me barra de can Perece com te pica wanshija Ene fote pica duma ne da Nina sapiona ha nebe hata Me pa ulu laki ne corra capa Me pera roke fuda bani gapan Talamana jame ante segadra Fou calo la negue hanga tega ja Fou que ye uareka fo kane a da Te pibite me ga shante Je pe en degue ga trapke Nina ha na naga chenke Famili J.P.G. forever Fusaha e negue nebo defe Chama be yele fo tife Me mi te pibite me Hala de menmo fucambe Rabu lamena doko fé Oga morige masiga bowally Tawa e alare taia Mijiki ke brender gote Ate få ga mogu inemne Ate fga mogu inigo I love 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 it Mu no megandema I love, 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 I Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto